Fala galera, beleza? Bom pessoal, mais um capítulo aí da série em busca de relíquias games aí galera Bom, hoje eu tô indo atrás aqui galera de um Dreamcast que o cara anunciou E ele tá interessado no meu Super Nintendo, uma troca lá e vou voltar um trocado lá pra ele galera Dreamcast é pra quem não sabe galera, foi o último videogame lançado pela SEGA Grande SEGA aí, que criador aí do Sonic, Alex Kidd e muitos jogos aí conhecidos pela galerinha aí, beleza? Daqui a pouco chegando aí certinho vou testar e fazer um box pra vocês, beleza? Vamos chegar à estrada agora, falou galera, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho So back up the rules, back up the job, cause I'm sick and I live in your cellar Leave me alone, I feel alive, I don't wanna be controlled It's all I want, it's all I want It's all I want, it's all I want Crazy Taxi Here we go At your service Good job, take me to the cable car I thought you were too Oh my God Oh my God Oh my God Bom galera, voltando da caçada aqui galera, começou a chover meu, toda vez que eu sai fazer caçada aí meu, e sempre chove cara, durante a semana maior calor, chega fim de semana aí, quando eu vou fazer a caçada tá chovendo cara, mas beleza, vou fazer um box aqui galera Com o Dreamcast Aqui é o controlinho, você pode ver o controlinho aí original, só pôr um detalhezinho aqui na ponta, o rapaz falou que o cachorro dele mordeu, tá meio remendado cara, mas o que eu posso fazer cara, ver se eu acho algum cara que esteja a peça usada ali, pra eu poder consertar Bom, vamos ver o controlinho aqui E aí galera, memory card aqui dele, Dreamcard né, esse aqui galera, não tem aquele visor né, mas esse aqui tem 400 bloco ó, bem mais espaço do que aquele que tem o visorzinho lá, que é tipo um minigame né, legal mas que dá pra gravar bastante jogo nele, é paralelozinho aí mas, cabe bastante jogo, melhor que nada né, Aqui galera, ó Aqui galera, ó É o Dreamcast É muito engraçado meu, todos os Dreamcast marca isso aqui ó, compatível com o Microsoft e o Windows CE Aqui, você vê cara, que a Microsoft já tava envolvida com a SEGA aí ó, há boatos aí até que o Xbox One clássico aí ó, tem uma colaboração aí da SEGA né, mano Há rumores né, galera Bom, vocês podem ver aqui galera, ele é produzindo na Zona Franca de Manaus, indústria brasileira A alimentação dele é 110 e 220 volts Aqui tá a marquinha da Tectoy aqui ó, a numeração Só por curiosidade eu vou abrir aqui, só pra ver se tem um modem Deixa eu ver se eu consigo abrir com essa outra mão aqui É galera, esse aqui não tem um modem, modelo nacional não tem Aquele outro modelo que é americano, vem com um modem né galera Mas tá bom, hoje em dia não dá pra pausar a internet mais Aí galera, esse aqui é o Minha nova requisição aí ó, aquisição isso aí Do dia E vou aqui pra ver os jogos galera, que venho nele Deixa eu guardar a caixa aqui no show Vem uns joguinhos paralelos aqui, cara não tinha jogo original Vou tentar abrir aqui e mostrar pra vocês Bom galera, esse aqui é o Prince of Persia Deixa eu ver a cor aqui Esse aqui é o Meme Que já roda direto, sem boot Meme é aqueles jogos de máquina galera Esse aqui é o moradão de máquina né Ó, esse aqui é o Sonic 1 galera Muito bom esse jogo hein Joguei bastante na época dele E tem um emuladorzinho aqui Do Game Gear Master System Tem bastantinho jogo aqui Bom galera, vou ligar ele aqui Daqui a pouco eu vou testar pra vocês os jogos aí Beleza? Bom, tá aí galerinha Funcionando aí o Dreamcast aí ó Eu fiquei meio assustado que eu liguei Conectei o cabo aqui, não tinha encaixado o cabo direito atrás Ele faz Ele faz um barulho meio chato no CD galera Mas é normal o cabo do Dreamcast mesmo Esse modelo ainda faz menos barulho que outros Olha lá o barulho que faz Tem uma vez que eu vendi um Dreamcast O cara ficou reclamando cara Que fazia muito barulho Ele falou que tava com problema Mas não é não É o barulho do leitor dele mesmo Que tá carregando né Olha aí o barulho Às vezes chega incomodar né cara A gente fica com medo Nossa ele tá dando muito bem Esse aqui é o famoso Sonic 3D galera Primeiro Sonic que saiu aí em terceira dimensão Na verdade o Sega Saturn tentou lançar o Sonic lá Mas não deu muito certo cara Mas o Sonic de Aventura em 3D mesmo Esse aqui foi o primeiro mesmo Olha o barulho de CD Muito bom esse Sonic Adventure hein galera Quem não jogou aí É um jogo que eu recomendo aí cara É recomendadíssimo É um clássico esse jogo Tanto esse aqui como Sonic Adventure 2 Bom galera Coloquei aqui só pra testar o Emulador aí do Master System E do Gaming Gear Curiosidade hein galera Colocar o Alex Kidd Em Miracry World Só pra ver se tá rodando legalzinho aí Perfeito hein Vai galera Rodando perfeito Cara Parece que tá até melhor o gráfico Parece que tá mais colorido o gráfico É isso aí galera Quem gostou aí galera Dá um like pra ajudar no canal beleza Compartilha aí Se inscreva no canal aí galera Beleza Em breve aí Mais busca de relíquias aí Pra completar minha coleção galera Beleza Valeu abraços Tchau 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 Tchau